E nesse vídeo você vai aprender como colar o refratário e qual a melhor argamassa para assentar as placas ou tijolo refratário. Primeiro você tem que saber que antes de assentar o refratário, você tem que deixar de molho na água. Sempre que for assentar o refratário, deixa de molho, para sair todas essas bolinhas de ar, tá vendo? Para não dar choque térmico na massa. Feito isso, você já pode começar com a paginação. O que é a paginação? É deixar bem certinho do jeito que eu quero que fique pronto. Nesse caso, eu fiz a paginação na amarração. Ou seja, eu vou acompanhar como se fosse o assentamento de tijolo. Feito a paginação, já pode vir com a aplicação da argamassa. Isso mesmo, para fazer o fundo da churrasqueira, eu sempre uso a argamassa AC3. E garanto para vocês que não vai soltar e não vai ter problema. É muito difícil encontrar terra refratária, mas pode ser a terra refratária também. Feito isso, pessoal, aplicou no fundo, vem aplicando argamassa nos refratários também. E é só vir encaixando. Então, aplicou na parte da churrasqueira, aplicou no refratário, é só vir colando. Sempre na dupla camada, certo? Feito isso, vem regulando para não ficar degrau, certo? Se você deixar bem certinho, na hora de limpar, você vai ter facilidade, porque não vai ter degrau entre um refratário e outro. E sem falar que fica bem mais bonito, certo? Feito o fundo, você já pode começar as laterais, sempre acompanhando a sua paginação. No caso, o que eu estou fazendo aí é a amarração. E com o auxílio do nível a laser, eu gabaritei a altura que eu quis deixar o refratário. No máximo, pessoal, deixa dois refratários para poder fazer as laterais. Nesse caso, eu deixei um refratário e meio, o que me deu a altura de 18 centímetros. Cada placa de refratário tem 12 centímetros de altura. Então, eu usei uma placa e meia, eu tive 18 centímetros, para não ficar tão funda a nossa churrasqueira e não consumir muito carvão, muita lenha. Feito isso, eu faço o mesmo sistema, a dupla camada. Eu passo na parede da churrasqueira, do cinzeiro ali, e passo na peça também. O mesmo processo, eu repito, em todas as laterais. E assim vai ficar bem bacana, um serviço bem feito. Como você pode ver, não tem segredo. É mais capricho do que segredo. E assim você vai garantir que não vai passar temperatura para fora da churrasqueira, tá ok? Já se inscreve no canal para dar aquela força aí para a gente. E deixa o seu like para esse vídeo aparecer para mais pessoas. Qualquer dúvida sobre churrasqueira ou outros assuntos da construção civil, já deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, tá ok, pessoal? Muito obrigado por acompanhar nossos vídeos. Tamo junto e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto